FIJESA É lixa perna, negi me achou Negi imo, do rai lori a ni É lixa perna, negi me achou Negi imo, do rai lori a ni É lixa perna, negi me achou É lixa perna, negi me achou Negi imo, do rai lori a ni Negi imo, do rai lori a ni É lixa perna, negi me achou É lixa perna, negi me achou Negi imo, du rai lori a ni Negi imo, do rai lori a ni Que dan e tú humo la ley Negi imo, negii me, negi imo Negi imo, negii me achou Negi imo Geata, negi imo Negi ima, negi ima Negi imo, negi ima Música 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 Música